No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Bom Dia, Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia, Ministro, estamos recebendo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia a todos. No programa, a ministra vai falar sobre o novo Código Florestal Brasileiro e também abordará os principais resultados da Confederação das Nações Unidas, ou melhor, da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que reuniu no Brasil em junho deste ano mais de 100 chefes de Estado e governo. A ministra Isabela Teixeira começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, Rádio CBN. De lá, fala Mariara Leal. Alô, Mariara, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Bom dia. Bom, ministra, a gente sabe que a Rio Mais 20 promoveu muitas discussões sobre o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, e isso foi muito positivo. Mas a senhora não acha que a sociedade esperava uma medida mais concreta, como um acordo para a redução dos gases de estufa ou uma nova política industrial? Bom, bom dia, Mariara. Bom dia a todos. Bom, nós temos que separar um pouco essa discussão do ponto de vista das Nações Unidas. A conferência, ela foi convocada para discutir desenvolvimento sustentável. Ela não tinha na sua agenda discutir novos acordos de mudança do clima, que, como você sabe, foi estabelecida a partir da reunião de Durban, ano passado, na África do Sul, que a negociação de um novo acordo de clima global, a partir de uma proposta do próprio governo brasileiro, acontecerá no período de 2013 a 2015, com uma possível validação a partir de 2020. Então, foram caminhos distintos do ponto de vista de convocação de reuniões ou de conferências nas Nações Unidas. O que a Rio Mais 20 fez foi discutir desenvolvimento sustentável. E discutir desenvolvimento sustentável de uma maneira absolutamente inovadora, não só reafirmando o que aconteceu há 20 anos atrás, em 92, no próprio Rio de Janeiro, quando o paradigma, o conceito foi adotado pelos países, mas colocando, dando um passo à frente sobre os avanços que se fazem necessários em torno de adoção de desenvolvimento sustentável, de práticas mais sustentáveis para o desenvolvimento por todos os países. Então, talvez eu possa apontar três medidas que são importantes, ou que venham nessa concepção política da conferência. Primeiro, os três pilares do desenvolvimento sustentável, o econômico, social e o ambiental, foram reforçados ou foram recolocados do ponto de vista político, trazendo para a centralidade do debate do crescimento econômico a questão da erradicação da pobreza. Então, não estamos falando só de crescimento econômico, com geração de PIBs, geração de emprego, estamos falando de erradicação de pobreza associada a uma visão de crescimento econômico, de uma economia verde que vai buscar, sim, o uso mais sustentável dos recursos naturais, mais inclusão social e mais geração de emprego, mas considerando a eliminação da pobreza do planeta e a redução das desigualdades. O componente do desenvolvimento social, a Marinara, veio exatamente com a discussão sobre redução de desigualdades, equidade, numa visão absolutamente distinta, mais incrementada do que aconteceu há 20 anos atrás. E o componente ambiental veio com a responsabilidade não só de proteger o meio ambiente, a biodiversidade, de lidar com a questão da mudança do clima enquanto emissões, como você falou de uma política industrial, mas vem com a discussão de produção de alimentos, de acesso à água, de segurança hídrica, de geração sustentável de energia, a questão do consumo e produção, e, além do mais, finalmente se reconheceu a necessidade de se avançar na questão de governança. E o item governança não traz só os países, traz o setor produtivo, o setor de negócios e uma maior transparência, aquilo que a gente chama em inglês, uma accountability para a sociedade civil. Então, os resultados políticos da conferência foram preenchidos, dando uma linha de base para um novo ponto de partida dos países em todo o mundo, dentro das Nações Unidas, discutirem isso, que é uma agenda de trabalho nos próximos dois anos ou três anos, absolutamente essencial para que a gente possa lidar com as insuficiências dos resultados dos últimos 20 anos, daquilo que o 92 demandou. Alguma outra pergunta, Mariara? Tenho sim. Bom, ministra, sobre o Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, os moradores que ocupam a área do parque dizem que vão resistir a uma possível remoção, e a senhora já disse que eles terão que deixar o local. Mas como vai ficar essa situação? Essas famílias vão conseguir ser reassentadas no mesmo bairro? Vai ter algum prazo para remoção? Bom, vamos lá. Ótima a sua pergunta, que é uma grande oportunidade para esclarecer que eu acho que existe, às vezes, muita informação desencontrada. O que nós temos em relação ao Jardim Botânico? O Jardim Botânico, como vocês sabem, ele foi tombado, ele tem um processo de tombamento e uma demarcação. Nós tivemos processos na justiça, essa situação se arrasta há mais de 20 anos, e decisões judiciais que mandam remover pessoas que invadiram a área do parque. Nós não temos só pessoas jurídicas, casas, nós temos, por exemplo, o caso do próprio Cérpulo. Se você pegar o edifício do Cérpulo, ele é dentro do Jardim Botânico. O que nós estamos fazendo a partir da decisão do TCU? Nós estamos fazendo os estudos de demarcação, propósito de demarcação, e de tombamento junto com o IFAM. E o tombamento, ele define usos, usos das áreas. O governo, então, tem uma comissão, a partir da Advocacia Geral da União. Essa comissão vai avaliar as propostas que estão sendo encaminhadas pelo Jardim Botânico e pelo IFAM. E, mais uma vez, eu reitero isso publicamente. Há pessoas que invadiram o parque, independentemente da classe social. Há pessoas que estão ali antes da criação do parque. Há situações em que as pessoas estão em áreas de risco, que não é nem uma questão de estar legal ou estar ilegal, é que estão em áreas de risco e têm que ser removidos. Então, o governo está estudando, sim, possibilidades de como nós vamos dar solução ou soluções diferenciadas para cada caso, protegendo o parque, mas buscando, aqueles que terão que ser removidos, soluções de providenciar casas, reassentamento dessas pessoas, com um compromisso que o governo tem de procurar conciliar aquilo que é a proteção ambiental com os direitos sociais e a situação econômica de cada cidadão. O diálogo vai ser aberto. Nós estamos cumprindo a decisão do Tribunal de Contas da União e estamos na fase de avaliação dos estudos sobre os propósitos e ainda de definição do próprio tombamento em função dos usos. Então, repito, não estamos falando apenas de moradores, estamos falando, por exemplo, da situação do próprio CERPRO, que está ali na própria entrada do Jardim Botânico, em uma não conformidade com aquilo que foi o tombamento original, segundo as informações que estão vindo para nós. Então, exige um processo de negociação, de cautela, de diálogo. Agora, eu posso assegurar, ninguém vai tomar no governo federal nenhuma medida que leve a prejudicar, que leve a excluir as pessoas, a deixar as pessoas sem cidadania, sem os seus devidos direitos. Isso nós vamos buscar, mas por outro lado, todos terão que cumprir os deveres da lei. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora temos a participação de Curitiba, Rádio Banda B. De lá, fala Denise Melo. Alô, Denise, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Bom dia, Denise. Ministra, o Código Florestal foi aprovado depois de muita discussão. Muitos brasileiros ficaram acompanhando todo esse debate, que finalmente foi aprovado. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço desse Código Florestal, até que ponto ele foi exatamente como o governo gostaria, e principalmente, agora, como é que fica a fiscalização de tudo que foi decidido pelo Código? Bom, bom dia, Denise. Vamos lá, vamos tentar fazer uma síntese de um processo que foi um debate de 13 anos, conduzido no âmbito do Congresso Nacional. A discussão do Código Florestal é uma discussão riquíssima do ponto de vista não só dos problemas associados ao não cumprimento do antigo Código, mas daquilo que são os impactos relativos à produção de alimentos no Brasil. Então, foi talvez, como foi dito aqui em Brasília por um deputado, um dos debates mais quentes do ponto de vista político do Congresso, só superando o debate da Constituição, na época da Constituinte de 88. Mas o que nós temos do Código? Eu acho que nós podemos separar em dois grandes blocos. O Código, a lei, foi estruturada naquilo que são as disposições permanentes, e as disposições permanentes asseguram que o que existia no Código anterior, do ponto de vista de área de preservação permanente, reserva legal, isso tudo foi mantido. Lembrem-se que houve um debate de acabar com a reserva legal, houve um debate de diminuir as APPs. Não. O Congresso Nacional decidiu deixar como estava previsto na lei anterior e criou um outro capítulo, que é a segunda parte, que é a parte chamada de disposições transitórias. Nessas disposições transitórias, ele trata da regularização das propriedades rurais, dos imóveis rurais do país, que estão produzindo, ou estão ocupados desde sempre, e em face do que a lei anterior exigia. Então, houve um corte temporal em 2008, a partir de 2008, de 2008 para trás, se busca uma regularização ambiental com critérios que foram estabelecidos pelo Congresso Nacional. O governo, como você sabe, recepcionou essa proposta, a presidenta fez um conjunto de vetos e editou uma medida provisória em que a presidenta e o governo equilibram a questão social com a questão ambiental. E o que é esse equilíbrio? Foi a famosa escadinha, foi chamada assim como escadinha, porque nós pegamos aquilo que são os agricultores, não só os agricultores familiares, mas os pequenos agricultores, ou seja, proprietários de até quatro modos fiscais, eles teriam que recuperar proporcionalmente ao tamanho da sua propriedade e de tal maneira que não levasse à inviabilidade econômica da sua propriedade. E acima de quatro modos fiscais, médios e grandes, de acordo com a lei, teriam que recuperar tudo em função da extensão de terra. Os agricultores familiares, os pequenos agricultores no Brasil, representam 90% dos imóveis rurais, e esses 90% estão em 24% do território agrícola brasileiro. Enquanto os médios e os grandes representam 10%, estando em 76% do território agrícola. Então, é possível conciliar o social com o ambiental, esse foi o caminho que o governo trilhou. A presidenta teve um novo debate sobre a medida provisória, depois voltou à executiva, a presidenta fez um conjunto de vetos, esses vetos deram o equilíbrio necessário para que agora a gente entre na fase, que eu acho a fase mais importante, de regulamentação do código e de implementação do código. Então, nós estamos discutindo com todas as associações de classe, entidades ambientalistas, as entidades científicas, as instituições econômicas, para modelarmos o conjunto de regulamentos a partir do primeiro regulamento que a presidenta estabeleceu em relação ao cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental. Então, nós temos um conjunto de normas, essas normas virão associadas àquilo que é a regularização ambiental, ou seja, a pessoa que estava antes na propriedade e não tinha o código florestal, o que ele tem que ter na propriedade dele? O que ele veio depois do código florestal, como é que ele recupera o que ele não tem, como é que a gente faz o equilíbrio? E isso, para começar a esse entendimento, todos terão que fazer o cadastro ambiental rural. Então, nós estamos discutindo os regulamentos, chamando todos os segmentos da sociedade. Quero dar uma palavra amiga aos produtores rurais desse país. Nós teremos uma gestão com muita tranquilidade, não precisa as pessoas saírem afobadas, todas serão informadas como é que isso vai acontecer. Hoje mesmo, eu tenho a notícia agora em primeira mão, eu autorizei a contratação das imagens satélites, nós vamos assinar o contrato das imagens satélites agora, às 11h30 da manhã, no meu gabinete. Significa que as imagens do país terão a imagem de todos os estados, de todos os municípios, para que cada produtor possa fazer o seu cadastro gratuitamente. E a partir daí, os órgãos ambientais, os órgãos de agricultura, os governos estaduais, municipais e a União, por intermédio do IBAMA, nós vamos avaliar a situação e propor as medidas de recuperação. Teremos muita calma, temos muito trabalho a ser feito nos próximos dois anos, nós teremos campanhas, a própria EBC vai entrar conosco ajudando a divulgar como é que vai ser feito esse cadastro ambiental e esperamos colocar o carro na rua, como a gente fala, a partir do ano que vem, com muito trabalho em 2003, 2014, mas mais do que isso, superando um debate que no nosso TD foi importante para o Brasil, por causa da nossa democracia, mas nós temos que sempre assegurar que não se produz uma tonelada de alimento desse país sem proteger o meio ambiente. E nós temos que produzir alimentos, porque o Brasil é um importante produtor de alimentos, nós temos que abastecer o nosso povo e abastecer novos mercados. Então, há uma conciliação entre meio ambiente e agricultura e esse caminho tem que ser trilhado conosco, pelo governo, junto com a sociedade brasileira. É isso que está sendo feito nesse momento, então, tranquilidade e vamos juntos, do agricultor familiar ao grande produtor, construir as saídas para a implementação do código. Alguma outra pergunta, Denise? Ministra, eu gostaria só de tirar a sua opinião com relação a alguns analistas, dizem que nesse embate entre ruralistas e ambientalistas para o Código Florestal, no final da história, os ambientalistas tiveram uma vitória. A senhora enxerga assim? Não, eu acho que quem teve a vitória foi o povo brasileiro. Eu não divido vitória entre ambientalistas e ruralistas. O que é absolutamente essencial, que todos possam entender, é que houve um debate democrático no Congresso. Obviamente, segmentos mais radicais de um lado, segmentos mais radicais do outro. Nós tínhamos segmentos ambientalistas que queriam simplesmente que não se mudasse a lei. E tínhamos segmentos da área dos ruralistas, como muitos se chamam, se autodenominam, dizendo que nós tivéssemos que acabar com o APP e reserva legal, que não precisava de nada disso, ou que nós tínhamos que anistiar todo mundo. A lei não anistiou, a lei manda todo mundo recuperar, mantém o estatuto de APP e reserva legal, mas também reconhece as atividades de interesse social, de utilidade pública, define a questão de baixo impacto, traz os caminhos para regularização, permite um programa de conversão de multa, traz um capítulo de instrumentos econômicos para remunerar, ajudar a remunerar aqueles que protegem as florestas, permite a questão de comercialização de cotas ambientais, ou seja, várias questões que os produtores rurais pediam ou debatiam há anos para ter um equilíbrio entre a questão ambiental e a questão da produção de alimentos, essas foram atendidas no código. Então, eu prefiro dizer que não tem vitória, a não ser vitória do povo brasileiro, que supera um debate de 13 anos e vai agora para uma nova fase de regularização ambiental, porque nos interessa que todos estejam regularizados. Eu não tenho nenhum interesse, como ministro do Ambiente, ficar com o IBAMA multando todo mundo. Eu prefiro reconhecer as boas práticas e dizer, olha, o Brasil produz alimentos com sustentabilidade e com isso vamos conquistar mais mercados, ter condições de não desmatar e mostrar que é possível ser um grande produtor de alimentos, protegendo o meio ambiente, como é o único país do mundo que tem as áreas de preservação permanente e reserva legal. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. Hoje com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, nossa convidada, e o programa é transmitido pela EBC Serviços para todo o Brasil via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Vamos então para Palmas, no Tocantins, ministra, com a rádio 96FM. De lá fala Rubens Gonçalves. Alô, Rubens, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ministra. É um prazer estar falando com a senhora. Gostaria de saber, ministro, com relação à conferência a Rio Mais 20, que eu pergunto sobre esse assunto, porque aqui em Palmas, aqui no Tocantins, os indígenas, as pessoas, enfim, militantes das áreas de direitos humanos, do meio ambiente, enfim, se mobilizou para ir participar desse evento e foi, de fato, dois ou três horas daqui. E eu queria saber que legado, o que essas pessoas discutiram, de importante, e que ficou de legado aí para o país. Bom, bom dia, Rubens. É um prazer falar com você e com o povo de Tocantins. Nós tivemos, eu posso dizer que a conferência Rio Mais 20, ela teve três grandes momentos. O primeiro, o momento oficial. Reuniu 193 países e conseguiu a maior conferência dessa natureza, feita pelas Nações Unidas. foram 45 mil pessoas no Rio de Janeiro. Precisa ter ideia da envergadura. A Rio 92, foram 17 mil. Não precisa ter ideia comparando 20 anos depois qual foi a expressão e reuniu o maior número de chefes de Estado e chefes de governo, além de representação em 193 países. Então, ela foi, do ponto de vista das Nações Unidas, do ponto de vista das negociações políticas sobre desenvolvimento, um novo marco para uma agenda que a gente chama pós-2015 a respeito do desenvolvimento sustentável. o próprio secretário-geral das Nações Unidas definiu que a partir de 2015 o tema central da ONU será desenvolvimento sustentável. Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de geração de pobreza, nós estamos falando de crescimento econômico, de geração de emprego, de direitos humanos, dos direitos da mulher, da proteção do meio ambiente, da proteção dos oceanos, estamos falando de geração de energia renovável, quer dizer, tem uma série de questões que estão dentro desse guarda-chuva ou sobre o guarda-chuva do desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista da sociedade civil, como eu disse, e da participação popular, foi o maior evento da história da ONU. Eles nunca viram a participação nessa magnitude. Foram 3 mil eventos que a gente chama não oficiais, paralelos, acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e 500 eventos oficiais. Quer dizer, nunca você reuniu, nunca antes da história desse país ou do planeta, se reuniu tanta gente para discutir com o engajamento de empresários, de índios, de populações tradicionais, de artistas, de entidades ambientalistas, num fórum, em vários fóruns, perdão, que foram montados, mostrando os avanços de sustentabilidade e os desafios que nós temos e as contradições. Muitos países, muitas entidades ambientalistas, socioambientalistas, sociais, mostrando ainda o que tem que ser feito. Agora, a reunião de Nações Unidas é uma reunião que traz as diferenças. E construir as diferenças, você colocar 193 pessoas na mesma sala e vamos fazer um consenso, o debate é extremamente intenso, tanto do ponto de vista formal de governos quanto do ponto de vista das sociedades. As próprias divergências, que eu digo, do ponto de vista intelectual, de ideias, a diversidade, não diversidade, a diversidade de ideias que a sociedade, o setor produtivo nos apresentou. E um terceiro segmento que eu acho extremamente importante pontuar, que foi o engajamento da mídia. E talvez, certamente, foi uma das maiores coberturas já feitas no mundo e no Brasil em particular. Para o senhor ter ideia, no Brasil foram veiculadas 29 mil notícias sobre a Rio+, durante menos de um mês, no mês de junho, do início da conferência, 1º de junho, até dia 23, 24 de junho. Sabe quantas notícias foram veiculadas nos Estados Unidos sobre a Rio+, 186? Então, assim, para você ter ideia do que é a diferença de engajamento de sociedade, do que é de mobilização, os países em desenvolvimento vieram em massa e a mídia tem um papel importantíssimo, não só para informar, mobilizar, dizer o que está acontecendo, mas para aquilo que eu reputo como um dos grandes legados da Rio+, que é fazer políticas públicas ou fazer desenvolvimento, promover desenvolvimento com transparência e com, falando de justiça e com acesso à informação. Então, tudo o que foi estabelecido é uma linha de base, uma conferência de partida, como a gente chama no jargão político, para mostrar que é possível crescer com erradicação de pobreza, que é possível gerar emprego com os chamados empregos verdes ou mais renováveis, respeitando a base de recursos naturais e que é possível, por exemplo, produzir alimentos ou enxergar a desigualdade no planeta em relação à proteção ambiental. Não é mais tolerável que a gente tenha práticas de desenvolvimento que levem à degradação do planeta e ao incremento da desigualdade, que é isso a grande mensagem, trazendo para a centralidade dos debates das Nações Unidas o conceito de desenvolvimento sustentável, que há 20 anos atrás foi estabelecido, mas estava num processo de construção do paradigma. Agora, o paradigma foi assumido politicamente como um caminho ou caminho, melhor dizendo, que reúne toda essa diversidade política dos países e, mais uma vez, ressaltando a importância da democracia para a gente de desenvolvimento sustentável. Então, temos um bom legado, é um legado político importante, mas mais do que isso, eu acho que temos um excelente legado social de mobilização política em torno de desenvolvimento sustentável em todo o planeta. Alguma outra pergunta, Rubens? Sim, Lucero, eu gostaria de saber da ministra também a minha preocupação com relação agora em relação ao novo quadro florestal, o bioma cerrado é a destruição, o desmatamento é muito alto, talvez até há quem diria que é 3 vezes maior do que a Amazônia, enfim, hoje se utiliza esse tipo de solo para, que não é reserva legal, nem APP, enfim, para a passagem agronegócio, basicamente, prática de soja, milho, por exemplo, eu queria saber da ministra em relação ao bioma cerrado e a questão de como que esse bioma aparece no quadro florestal, enfim, se será mais protegido do que é atualmente. Bom, isso é uma boa pergunta, Rubens, primeiro, vamos entender o seguinte, o bioma cerrado, ele tem duas instâncias que o código florestal o trata, olhando um assunto que é importante, que é de reserva legal, como você sabe, você tem um bioma cerrado amazônico, que é obrigado a ter 35% de preservação, de proteção das matas, da vegetação na propriedade, e no não amazônico são 20%, então você tem aí já um primeiro, uma distinção de status de conservação e o como existia no código anterior e o código atual manteve isso, então ele não alterou que você é obrigado, se tiver uma propriedade numa área de cerrado amazônico, você vai ter que proteger de reserva legal, além da APP, terá que proteger pelo menos 35%. O bioma cerrado, com o Ministério do Meio Ambiente, nos últimos dois anos, nós começamos a monitorar todos os biomas brasileiros, a gente só monitorava a Amazônia com o INPE e agora nós estabelecemos a metodologia e o que mostra é que ele é sim o bioma com maior pressão, do ponto de vista de expansão econômica, não só do agronegócio, mas expansão das cidades, de infraestrutura, de ocupação de outras atividades econômicas, uma vez que aquilo que a gente chama acima do paralelo 16, aquilo ali seja, de fato, a expansão estratégica de desenvolvimento do país. Então, nós não podemos dizer que o agronegócio é o único responsável pela supressão de vegetação ou pelo desmatamento legal, embora uma forte pressão do desmatamento esteja associado, por exemplo, à cultura de soja, como você disse, e não está só na Amazônia, está no Piauí, está no próprio cerrado da Bahia. Então, agora, respeitando a lei e fazendo o manejo daquilo que é preciso fazer para você ter a sustentabilidade. Nós entendemos que o bioma cerrado deve ser ter um status maior de proteção. Ele ainda não tem todos os requisitos de conservação e proteção ambiental e há um esforço muito grande do Ministério do Ambiente de fazer novos estudos dentro das novas estratégias de conservação da biodiversidade e das metas que vêm da Convenção da Diversidade Biológica de dar um foco mais estratégico não só ao bioma cerrado, mas ao bioma catingue. Eu entendo que esses dois biomas são essenciais que têm um status de conservação modificado e ampliado do ponto de vista ambiental. E para fazê-lo não é só o governo federal. Devemos mobilizar os governos estaduais e os municipais a partir de uma demanda da sociedade. É importante que a sociedade demande, especifique, mostre que a gente possa não só criar novas áreas protegidas, mas possamos consolidar as áreas existentes. Tem um grande desafio também para o status de proteção que a gente faça a regularização das unidades de conservação existentes, que a gente permita os usos das unidades de conservação existentes, porque só protege quem conhece e quem usa. Então nós temos que incrementar essa visão de proteção conciliando o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Acho que esse é o grande desafio e acho que o Cerrado como a Caatinga são os dois biomas que representam para mim no curto prazo uma demanda estratégica do Ministério do Meio Ambiente de inovar com políticas como nós fizemos do PP Cerrado, mas mais do que isso, fazendo um engajamento na regularização do Código Forestal de como é que nós vamos promover a recuperação desse bioma. Nós temos agora a participação da Rádio Amazonas FM em Manaus. Patrick Mota. Alô, Patrick. Bom dia. Olá, bom dia para você, para todo o nosso ouvinte, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra Isabela. Ministra, o governo afirma que o novo Código Forestal brasileiro, ele tem normas mais claras e traz segurança jurídica aos 5 milhões de produtores rurais brasileiros e que essa nova lei deve recuperar até 29 milhões de hectares de vegetação nativa. Eu pergunto, como será feita essa fiscalização se há a possibilidade de uma pessoa que desmatou vender a propriedade para outra que efetivamente não causou a devastação e talvez não seja obrigada a recompor a vegetação, ministra? Bom, vamos lá, Patrick, espero que a gente se mantenha no ar. Primeiro, como é que vai ser feita a fiscalização? Toda a questão do Código Forestal naquele capítulo que eu falei de disposições transitórias que trata da regularização das propriedades vai estar baseada no Cadastro Ambiental Rural em imagens de satélites. É como se, eu sempre falo, eu sempre fiz essa analogia com a Receita Federal. O que nos interessa é que todo mundo se esteja regularizado e nós temos mecanismos que o próprio Código prevê, que é o caso do Cadastro Ambiental Rural e de monitoramento anual de o que está acontecendo em cada propriedade. Se eu ter ideia, a resolução das margens satélites que nós estamos comprando hoje é de 1 para 5 metros. Eu não estou falando de resolução de 1 para 40 mil, escala 1 para 50, 1 para 200, 1 para 1 milhão. Estou falando de 1 para 5 metros. Então, nós vamos enxergar todo mundo, nós vamos saber todo mundo e vamos fazer, obviamente, em parceria com os governos estaduais, municipais, aliás, a competência deles, a União é supletiva nesse processo, um processo de monitoramento. Eu não gosto da palavra fiscalização da ideia de que você quer punir. Nós queremos monitorar para que as pessoas possam se regularizar, trazer a maior parte possível para a lei. Por quê? Porque você também tem na lei um dispositivo que dá 5 anos para você ficar devidamente regularizado. Caso você não esteja, você não terá mais acesso a crédito público. Então, nós temos maneiras de fiscalizar por intermédio de outros parceiros, por exemplo, o Banco do Brasil. Se você for acessar o crédito, se não estiver regularizado do ponto de vista ambiental, o gerente vai saber ali online que você não está regularizado, que ele vai ter acesso ao seu cadastro e não vai conceder o empréstimo ou o crédito público que você espera. Isso está no Código Florestal. Então, o Código tem um conjunto de mecanismos que permite, quando a gente fala de reduzir a insegurança jurídica, é porque a gente quer tirar aquela pessoa da irregularidade e colocá-la devidamente regular, regularizado perante a lei, de tal maneira que os brasileiros que produzem alimentos, que estão no campo, que estão nas suas terras, possam dizer eu estou de acordo com a lei, estou produzindo e todos os incrementos de políticas públicas estão, instrumentos de políticas públicas tornados disponíveis pelo Código, eu faço parte disso. Então, há um esforço de regularização, há um esforço de aperfeiçoar o sistema de monitoramento e de controle e, obviamente, aqueles que, passados os prazos que a lei dá que não cumprirem a legislação serão, obviamente, sujeitos àquilo que a legislação ambiental e a legislação penal, muitas vezes, de crime, determina para as pessoas que não cumpriram a lei. Agora, eu tenho a firme convicção, sabe, Patrick, do que eu andei por esse país, do que eu conversei, a maior parte quer se regularizar. Os agricultores, ninguém, os agricultores familiares, os grandes produtores, todos falaram, nós queremos ter um caminho para regularização, acho que nós estamos superando a fase nesse país, de separar o joio do trigo, aquele que planta com sustentabilidade, com respeito à lei, daquele que, na realidade, está muitas vezes escondido atrás da grilagem, está muitas vezes escondido atrás de mecanismos que levam ao desmatamento, como, por exemplo, você sabe o que está acontecendo na Amazônia, arrendamentos de terra por terceiros para levar ao desmatamento. Aí você fez uma outra pergunta, pode desmembrar a lei da bloqueio de desmembramento? Quem comprar é responsável pelo passivo da propriedade interior. Então, a lei tem, todas essas situações foram estudadas pelo Congresso Nacional e foram colocados mecanismos legais para que o poder público pudesse controlar e trabalhar com a sociedade de maneira transparente. Então, eu acho que nós vamos ter muitos debates, muitos regulamentos, muita maneira de controlar. Agora, será uma fiscalização que não é só a fiscalização, não é a fiscalização do desmatamento legal, será um monitoramento por imagem satélite, online, com transparência e tal maneira que a sociedade possa ter acesso e saber quem está fazendo o bem, quem não está fazendo, como é que nós vamos ajudar para poder fazer bem. Esse é o espírito do governo, o espírito das negociações que nós tivemos no Congresso Nacional e eu prefiro ir movida pelo espírito da construção, de ser construtivo do que o espírito que muitas vezes pairou nos últimos anos de punir, 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 sem que a gente pudesse plantar uma árvore. A ideia é restaurar, recuperar as nascentes, assegurar as condições de produtividade das propriedades rurais a partir da proteção do meio ambiente e deixar o produtor rural desse país que está dentro da lei cumprindo essa lei diferentemente daqueles que fazem grilagem, fazem desmatamento legais e que muitas vezes se escondem atrás dos bons produtores. Tem mais gente praticando o bem do que praticando o mal no Brasil, isso eu posso lhe assegurar, pelo menos na área ambiental. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Ministro, a gente percebe claramente que o atual governo tem se esforçado para garantir que a Amazônia brasileira continue com a sua floresta em pé, enfim. Por outro lado, na zona urbana de algumas cidades, como a capital do Amazonas, ocorrem invasões em áreas verdes, problema combatido pelo poder municipal. Até índios passaram a invadir áreas aqui na cidade. Gostaria que a senhora comentasse esse cenário, porque também há destruição de natureza nisso. Bom, você está muito bem com as suas perguntas, Patrick, porque eu vou estar falando horas com você, mas tem muita gente aqui na fila. Mas deixa eu te dizer assim rapidamente porque gostei dessa pergunta. Porque as pessoas têm uma visão no Brasil que a Amazônia é só floresta. A Amazônia tem a floresta, é uma grande vocação não só de conservação, é um ativo da sociedade brasileira, é absolutamente estratégico e esse olhar do governo não se limita a olhar só a floresta. A Amazônia também tem uma população que vive em cidades. Então, tem uma parte toda urbana e de expansão do desenvolvimento dessas cidades que precisa ser objeto de debates muito distintos do que é o debate de expansão urbana, por exemplo, em São Paulo ou do que é o debate de expansão urbana no Rio de Janeiro ou em Salvador. Ou em São José dos Campos. A pressão sobre os ativos florestais, os ativos ambientais, ela é absolutamente distinta se comparar grandes cidades, médias cidades, mas se eu olhar Manaus, eu tive recentemente Manaus, é impressionante como é que se espalha a malha urbana sobre a floresta e o debate que precisa acontecer no Brasil sobre cidades sustentáveis na Amazônia. Isso não é o mesmo debate que a gente tem no sul do país ou que tem, por exemplo, em outro ecossistema importantíssimo no Brasil que é o Pantanal. E terceiro aspecto é que a Amazônia também tem uma vocação econômica associada à parte industrial, à parte de serviço que acontece na Zona Franca, à âncora da Zona Franca. Então, as pessoas precisam ver e precisam discutir. Eu acho que é um desafio que o Brasil tem de trabalhar essa visão de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Tem uma visão do potencial de exploração que é além do extrativismo, mas tem a importância do extrativismo, do potencial de você ter acesso, por exemplo, à indústria de fronteira como a questão da biotecnologia, a essência, o papel estratégico da Amazônia no desenvolvimento técnico-científico do país. Quer dizer, e como é que isso rebate, como você colocou, na questão urbana? Porque as pessoas tendem a viver em cidades. E aí, a discussão sobre mobilidade, quais são os modais de transporte que nós vamos compor do ponto de vista macro de grandes regiões da Amazônia, olhando, obviamente, os rios, olhando esse desafio que é pensar um processo de urbanização inovador completamente diferente daquilo que o Brasil experimentou, na minha opinião pessoal, experimentou nos últimos 500 anos. Então, acho que é um desafio, acho que esse debate não deve se limitar aos municípios, deve crescer na agenda política da Amazônia, porque as pessoas vivem em cidades e não podemos achar que eu tenho números de 20 a 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, como é que nós vamos lidar, por exemplo, com a qualidade de vida de todas as pessoas que vivem na Amazônia. Então, é importante discutir acesso à internet, é importante o saneamento, eu acabei de vir do encontro em Macapá das lideranças do extrativismo na Amazônia e mostrando que não adianta eu ter uma população vivendo na reserva extrativista que eu não assegure condições de habitação, que eu não assegure condições de acesso à energia, que eu não assegure condições de saneamento, de transporte, para que as pessoas possam proteger a floresta. Então, esse é um debate que o Ministério está procurando trazer de volta para a pauta nacional, além daquilo que é o que é mais visível, que todo mundo tem e está mobilizado, que é proteger a floresta em si. Acho que vocês, Amazonas, deveriam capitanear, sim, um debate nacional sobre visão de desenvolvimento e a questão urbana na Amazônia. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Mas este é um programa multimídia. NBR, TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. Agora, ministra, vamos a Belo Horizonte, da rádio FMG Educativa, 104,5, fala Júlia Guimarães. Alô, Júlia, bom dia. Olá, bom dia. Ministra Isabela Teixeira, os governos dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, prejudicados com a nova divisão dos royalties do petróleo, aprovada pelo Congresso, argumentam que deveriam ter mais participação na divisão por estarem suscetíveis a acidentes ambientais, como vazamentos de petróleo. O Ministério do Meio Ambiente vai intervir nessa discussão em favor destes dois estados ou para buscar mais recursos para a questão ambiental, uma vez que a lei do petróleo já previa uma parcela da extração do óleo para investimentos em meio ambiente? Bom, vamos lá, deixa eu ver como é que eu consigo falar rapidamente sobre esse assunto. primeiro, os recursos da lei 9478, que era a lei de petróleo associada à questão ambiental, estavam vinculados a um aspecto não dos royalties, mas sim da participação especial. E como você sabe, esses recursos, parte deles foram aprovados por uma nova lei dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, a criação do Fundo Clima. Então, esse debate sobre os recursos da área ambiental foi considerado, foi encaminhado no debate do Congresso Nacional para a lei do Fundo Social do pré-sal. Então, nós estamos discutindo o seguinte, não o Fundo Social do pré-sal, nós estamos fazendo um corte e olhando pré-sal e não pó-sal, que era o que existia antes. Então, na lei do Fundo Social do pré-sal, tem lá a meio ambiente, tem lá a questão do clima, tem lá a questão de desastre, se cabe ao regulamento do governo, obviamente, estabelecer as alíquotas, as cotas e como é que isso vai funcionar. Então, a questão ambiental do ponto de vista do que estava lá atrás da União, da União, os recursos associados para a União, esses recursos estão sendo tratados no âmbito do Fundo Social numa lei já aprovada e sancionada pela Presidente da República. O que aconteceu essa semana, o que é o debate que está definido hoje no Congresso diz respeito à partição de royalties, à partilha de royalties para essa fase de pressão e que tem uma disputa de um entendimento de que os governos estaduais e municipais de estados produtores de petróleo estariam sendo prejudicados. Não me cabe ficar aqui fazendo uma avaliação de quem está certo e quem está errado, até porque minha área não é de petróleo, não é de Minas Energia. Mas, eu acho que os governos estaduais e os municipais recebem dinheiro de royalties para estabelecer também as condições de segurança e de combate a eventuais desastres associados à atividade de produção de petróleo, além daquilo que a lei já estabelece de responsabilidade das empresas. Então, eu acho que vai ganhar aí, obviamente, agora uma decisão de apreciação do Executivo sobre aquilo que o Congresso mandou e também uma decisão pelo que eu li na mídia sobre a questão da própria constitucionalidade sendo votada. Então, eu não colocaria esse debate de recursos desta maneira para a área ambiental. Acho que a área ambiental na União trabalha a questão do fundo social, vamos, obviamente, não queremos, não há nenhuma intenção do governo de retirar recursos do que já existe como questão de clima, etc, ao contrário. Agora, o que foi a intenção do governo e que eu acho que é um ganho extremamente importante para a sociedade brasileira é você ter sim uma alocação de recursos prioritários para a educação para transformar o desenvolvimento desse país. mas vamos acompanhar o debate agora no âmbito do Supremo, do ponto de vista legal, da constitucionalidade e o que o governo, uma própria presidenta Dilma ontem fez referência, ela sequer recebeu ainda a lei e a partir da lei ser encaminhada, quando for encaminhada formalmente ao executivo, ela fará análise com os ministérios envolvidos. Nosso ponto de vista seguimos trabalhando lá no fundo social e esperando sim que todo e qualquer processo de alocação de recursos adicionais para a questão ambiental seja considerado, mas não como uma questão que é uma pré-condição. Os estados produtores de petróleo receberam e recebem royalties e aí a pergunta deve ser feita quanto que eles gastam desses royalties com seus municípios para estruturas permanentes por exemplo de prevenção a acidentes ambientais. Então isso é importante de ser colocado com transparência para a sociedade e dizer que do ponto de vista da União o trabalho feito pelo executivo no ano do fundo social assegura esse caminho para os recursos que estavam previstos na participação perdão, que estão alinhados na questão do pré-sal. E vamos observar agora como é que fica o debate sobre o poçal uma vez que a tendência do que eu entendi do congresso juntou os contratos anteriores com os novos contratos. Então isso é uma discussão de natureza jurídica que eu não tenho como opinar mas tenho certeza que do ponto de vista do fundo social do que é a visão do pré-sal o governo o executivo o governo brasileiro cuidou de todas as ressalvas para que assegurasse as questões ambientais no contexto da acesso a recursos de mobilização de estruturas permanentes em torno de desastre em torno de clima em torno de proteção ambiental. Você está ouvindo a ministra do meio ambiente Isabela Teixeira ao vivo aqui no programa Bom Dia Ministro. O áudio desta entrevista também é disponibilizado hoje e ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços sem o cedilha .ebc.com.br Agora a ministra participação da rádio Belém FM de lá fala Antônio Carlos Alô Antônio Carlos Bom Dia Bom Dia Ministro Isabela Bom Dia a todos Rádio Belém FM Antônio Carlos Falou sobre a importância da contenção nas florestas amazônicas na região norte Nós da rádio Belém FM estamos com uma campanha intensa há mais de seis meses contra o dematamento aqui na região norte e a nossa preocupação toda é que o governo não está havendo controle da situação de dematamento aqui na região norte deu a queimada essa invasão de terra o Inca não faz nada também o Ibama Ministério do Estado de Estrutura eu queria saber se havia possibilidade da ministra intervir para esse dematamento aqui na região norte um bom dia Bom Dia Antônio Carlos Bom, vamos lá não é uma questão de intervenção do governo federal é uma questão de trabalho conjunto entre o governo federal e os estados e os municípios lembra vocês que foi votada uma lei complementar de competências concorrentes sobre a questão ambiental e dá claramente o papel para os estados também protegerem as suas florestas e proteger todo o controle do desmatamento mas o governo federal trabalha com já na terceira fase do plano de combate ao desmatamento da Amazônia e você sabe que está reduzindo o desmatamento da Amazônia então eu devo anunciar inclusive brevemente os novos dados do desmatamento da Amazônia já com a redução agora lembro que eu também anunciei junto com o ministro da justiça uma nova estratégia de fiscalização da Amazônia que a presidenta da república determinou com o caráter permanente da fiscalização federal na Amazônia quer dizer nós estamos não só criamos uma companhia específica da Força Nacional de Segurança como o exército brasileiro vai entrar com as novas operações de logística no combate ao desmatamento em parceria com o IBAMA e com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal e com todos os órgãos de inteligência do governo federal a estratégia de trabalho do governo federal para coibir cada vez mais o desmatamento está mudando porque o crime o perfil do crime como você nos informa também está mudando então se eu pegar um exemplo você que está acontecendo e eu já disse isso mas talvez o senhor não saiba mostrando o seguinte muitos proprietários fazendeiros arrendam as suas terras e esse arrendatário esse terceirizado é que desmata então esse arrendatário ele não tem o CPF dele bloqueado então quando você vai buscar os mecanismos de controle para punir ele simplesmente está terceirizado e essa pessoa ela não tem responsabilidade direta sobre o desmatamento o proprietário da terra não tem responsabilidade direta sobre o desmatamento então existem maneiras inovadoras aí que estão fazendo para tentar driblar a fiscalização mas nós estamos juntos o governo federal trabalhando com como eu disse dentro da comissão de combate aos crimes ambientais com a polícia federal com a polícia rodoviária federal em que nós pegamos o desmatamento não só na Amazônia mas fora daquilo que sai da Amazônia estamos pegando cargas em São Paulo num sistema de inteligência muito mais amplo com mecanismos mais sofisticados de combate então mais uma vez nós estamos incrementando a fiscalização nós temos um compromisso com a política de clima de reduzir o desmatamento para 3.500 km² em 2020 agora é absolutamente importante nós temos isso que vocês estão fazendo com a Rádio Belém FM uma campanha maciça maciça de engajamento da sociedade para que a sociedade possa denunciar e dizer isso eu não tolero mais muito do que acontece é porque a sociedade é iludida com falsas promessas muitas vezes de ação política local dizendo que olha o culpa que você vai ganhar no futuro isso não vai acontecer nós estamos mudando as regras estamos mudando as normas o próprio Cláudio Florestal o novo Cláudio Florestal é muito mais severo em relação a isso e nós teremos agora como eu disse pelo próprio controle do Cláudio Florestal com monitoramento de resoluções de 1 em mar de 1 para 5 metros nós vamos saber quem está desmatando e como está desmatando agora para resolver o problema de desmatamento legal nós temos que fazê-lo com um grande aparato de governo mas nessa fiscalização temos que fazê-lo com a sociedade e desenvolvermos atividades econômicas na Amazônia que permitam que sejam legais e que permitam a absorção dessa mão de obra porque o crime ambiental ele não só degrada a floresta ele leva trabalho escravo leva trabalho não decente leva muitas vezes a prostituição as operações de fiscalização do IBAMA são associadas com o Ministério do Trabalho são associadas com a Secretaria de Direitos Humanos todo mundo buscando soluções de políticas públicas mas nós temos que ter um engajamento do prefeito ao Poder Executivo Federal para mudar essa realidade e para mudar essa realidade só com o povo e o povo brasileiro está dizendo que não quer mais desmatamento legal na Amazônia então nós vamos ter que fazer isso cada vez mais com mais transparência e vou convidar você desde já a ir a uma operação de fiscalização comigo no IBAMA no Pará eu não vou dizer quando porque isso é tudo reservado mas quando eu entrar no helicóptero aqui a gente dá um sinal para você te pega aí você vai fazer uma cobertura comigo desmatamento legal na Amazônia como é e lhe mostrar a cadeia de crime que nós estamos coibindo e nós vamos resolver isso certamente até os prazos que foram dados pela lei e mais do que isso a sociedade brasileira vai dizer para o mundo que nós já somos o país que mais reduz a emissão de gás de efeito de estufa no planeta mas mais que isso nós estamos fazendo um desenvolvimento sustentável com a inclusão social e acabar com essa picaretagem ambiental desculpe o termo de quem vende facilidades para um povo que é honesto e que muitas vezes se vê envolvido num crime sem saber um crime ambiental porque ele está envolvido no crime com transparência e com a ajuda do povo a gente acaba com o desmatamento legal na Amazônia este é o programa Bom Dia Ministro hoje recebendo a ministra do meio ambiente Isabela Teixeira que está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país o programa é transmitido pela EBC Serviços e agora teremos a participação da Rádio Liberdade 930M com Gabriel Damásio alô Gabriel Bom Dia Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Isabela Bom Dia a todos da EBC da NBR Olha ontem o Ministério Público Federal divulgou que divulgou que uma duas ações foram movidas na Justiça Federal contra empresários da cidade de Itabaiana que é aqui no Agreste do Estado que tem um parque nacional da Serra de Itabaiana que foram acusados de fazer reparação de danos que foram construídos e construíram lugares irregulares dentro da serra e extraíram pedras irregularmente e a gente percebe que foram a partir de ações que foram movidas pelo Instituto Chico Mendes de autos de infração que acabaram resultando em processos judiciais Como é que está essa fiscalização para poder preservar essas áreas de preservação ambiental que existem aqui do Estado de Sergipe e de que forma essa fiscalização deve ser incrementada aqui no Estado de Mordoá preservar todos os recursos naturais que ainda existem aqui do Estado Bom Gabriel de uma maneira muito rápida por causa do tempo mas a primeira resposta é essa o Instituto Chico Mendes quando a unidade de conservação é federal ele é responsável pela fiscalização dessas unidades de conservação e a partir de autos de infração e instrução de processo criminal isso leva o Ministério Público a agir e determinar essas medidas que o senhor acabou de narrar a outra maneira de incrementar mas isso não é suficiente porque as tensões das unidades de conservação muitas vezes são enormes por exemplo eu tenho um parque de mais de 3 milhões de hectares então se eu posso colocar 100 pessoas num parque 100 fiscais num parque de 3 milhões de hectares que eu não vou conseguir ter todo mundo rodando o parque então eu tenho que ter mecanismos tecnológicos que me assegurem essa fiscalização ou esse monitoramento daí a ideia de trabalhar cada vez mais com o monitoramento satélite incrementando as tecnologias e isso está sendo feito da mesma maneira que a gente está fazendo por cá nós vamos estender para as áreas protegidas quer dizer o cadastro ambiental rural que vai ser feito com a CIMAT satélite mapeando as propriedades rurais no Brasil trabalhará online também o monitoramento das áreas dos parques nacionais e junto com os estados as unidades de conservação estaduais de tal maneira que você possa identificar no dia a dia a tendência de pressão sobre atividades regulares que estão acontecendo nesses parques não só nesses parques em terras indígenas estamos vendo aí ação recorrente da gente com a polícia federal de por exemplo coibir desmatamento ilegal em terras indígenas na Amazônia ou mesmo fora da Amazônia então nós temos que andar com instrumentos tecnológicos mais modernos para termos capacidade de anteciparmos a ação de degradação por intermédio de monitoramento e não só obviamente fazendo os concursos nós estamos fazendo os concursos estamos esperando agora o Congresso Nacional explorar aprovar mais mil vagas para o IBAMA e para o Instituto Chico Mendes mas nós temos que ir além disso e o terceiro fator é a sociedade a denúncia a linha verde o controle social isso é essencial para que a gente possa dar respostas urgentes em relação à proteção dessas unidades que foram eleitas pela sociedade brasileira como essenciais para serem protegidas e agora no programa Bom Dia Ministro participação da Rádio Jornal 1080M de Caruaru Pernambuco com Michele Veloso Alô Michele bom dia Alô Luciano Seixas bom dia bom dia também ministro Isabela Teixeira aqui na região Agreste de Pernambuco na cidade de Toritama que fica a 167 quilômetros do Recife e é responsável por 16% da produção do jeans e é também a segunda maior produtor do produto aqui no Brasil o principal produto como eu falei o jeans nos deparamos com as lavanderias onde as peças recebem o tratamento de pintura e que são responsáveis pelo que chamamos aqui na região de poluição azul principalmente no rio Capibaribe é um dos principais rios aqui da região e que corta a cidade de Toritama os resíduos químicos gerados pelas lavanderias são jogados no rio o que gera o que chamamos aqui de poluição azul eu gostaria de saber se após as negociações oficiais do Rio Mais 20 já existe algum planejamento específico para solucionar o problema esse problema da poluição azul junto às empresas alguns dos principais problemas ambientais gerados pelas indústrias como esse da poluição azul dos rios olha não precisa nem de Rio Mais 20 a lei brasileira da Política Nacional Ambiente que é de 1961 determina o órgão ambiental do estado que faça por intermédio do licenciamento ambiental dessas indústrias o controle ambiental o controle dessa poluição o que muito eu não conheço o caso vou até procurar me informar para saber quais são os poluentes qual é a magnitude dessa poluição como é que está sendo mas todo polo industrial ou toda atividade industrial tem que ser objeto de licenciamento ambiental e o licenciamento ambiental estabelece os mecanismos por intermédio dos quais a poluição não pode existir você não pode jogar poluição ou resíduo da sua atividade industrial sem tratamento adequado sem tirar a carga de poluição em corpos d'água isso é crime então eu acho que tem que haver um questionamento perante ao órgão ambiental do estado de Pernambuco para saber quais são as condições de licenciamento se essas indústrias precisam de financiamento por exemplo para ter linha de acesso a crédito para trocar os equipamentos industriais por aqueles que não levam poluição e por quê? porque está contaminando pelo que você descreveu um corpo d'água importante que depois deve ser usado para abastecimento humano então quem for captar para baixo do rio vai ter que pegar essa carga química e vai ter que tratar essa carga química para poder fazer uso desta água então a legislação ambiental prevê e isso é crime tem punições tem mecanismos e a melhor resposta que talvez a sociedade do município possa exigir é do governo do estado pelo intermédio do órgão ambiental para saber quais são as condições de licenciamento desse complexo industrial que é importante para o desenvolvimento do estado de Pernambuco e para o Brasil porque gera emprego gera riqueza então sugiro que você dê uma pressionada com seus ouvintes no órgão ambiental eles são muito competentes no estado de Pernambuco inclusive o presidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente de Pernambuco vem é o presidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente do Brasil e o doutor Hélio é um homem muito competente eu tenho certeza que ele vai fornecer as informações e vocês vão arrumar um caminho aí de controlar essa poluição e eliminar a poluição dessa região de Pernambuco E agora no programa Bom Dia Ministro temos a participação da Rádio S.A. um senhor AM de Salvador com Edson Santarini Alô Edson Bom dia Bom dia Bom dia a todos estamos ao vivo aqui pelo Celso da Bahia no Bom Dia Ministro e hoje vamos fazer uma pergunta à ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira Ministra Bom dia e bom dia a todos Alô Bom dia Edson é um prazer conversar com a senhora ministra ministra quando a gente lê o tenta se interar respeito ao novo código florestal brasileiro em alguns momentos dá um nó na nossa cabeça porque são tantos detalhes foram feitas mudanças importantes substantivas agora quando é que o governo pretende de alguma forma tentar popularizar essas mudanças essas transformações para que o senso comum possa entender o que é que na verdade mudou e se isso de fato vai trazer benefício para a população principalmente para aqueles pequenos produtores ministra deu para entender aí o meu questionamento deu para entender o seu questionamento e o seu nó se serve de alento para você eu tenho vários nós na cabeça porque é absolutamente complexa a matéria e com um conjunto de regulamentações que nós estamos discutindo no ministério e no âmbito do governo mas o governo vai se fazer campanha de esclarecimento o governo vai dizer passo a passo como é que tem que acontecer para todos os produtores nós não vamos trabalhar só com o governo nossa intenção é trabalhar com as organizações de classe trabalhar com as cooperativas trabalhar com a própria Confederação Nacional da Agricultura com as ONGs com a sociedade com as entidades sociais que nos vão nos ajudar a esclarecer a pontuar e a estruturar o processo de regularização ambiental dos produtores como eu disse anteriormente não é para ninguém ficar ameaçado ninguém se sentir prejudicado ou se sentir inquieto o governo vai procurar o produtor vai instruir nós teremos campanha e como eu já disse aqui a própria ABC vai nos ajudar nessa mobilização em torno de como fazer como fazer sem ninguém ficar afobado nós teremos mecanismos transparentes os estados os municípios de tal maneira que todo mundo possa cumprir a lei sem se sentir ameaçado acabou essa fase de ameaça não é possível que no Brasil tudo tem que ser sobre ameaça é mais fácil a gente fazer uma coisa todos juntos e obviamente aqueles que não fizerem terminado o prazo da lei esses sim nós teremos mecanismos de chamar de buscar que eles todos sejam incluídos então muita calma nessa hora como a gente fala no Rio de Janeiro muita tranquilidade vamos colocar assim Edson bem no ritmo baiano vamos com calma de maneira construtiva que esse país vai ser um país mais justo sim e mais equânime do ponto de vista da produção de alimentos e da questão ambiental a senhora disse logo no início que fique claro que o Brasil vai produzir cada vez mais alimentos mais produtos para o consumo da sociedade e para exportação mas não se produzirá uma tonelada sequer sem respeito ao meio ambiente acho que essa é a grande mensagem essa é a mensagem que juntou os ambientalistas com os ruralistas quer dizer ninguém nunca divergiu do pressuposto político de que a gente produz alimentos nesse país o Brasil tem uma grande vocação o mundo espera que o Brasil continue produzindo alimentos ontem mesmo eu estava discutindo com a senadora Cátia Abreu o cenário de desenvolvimento do país de produção de alimentos como estava discutindo com as ONGs ambientalistas hoje à tarde vou ter reuniões sobre isso sobre como eu tenho que proteger o meio ambiente agora temos que produzir alimentos com inclusão social nós não podemos ter regras que tirem os produtores do campo mas temos que recuperar o meio ambiente então nós vamos ter que ter um processo não é da noite para o dia que acabou a minha propriedade não é nada disso a presidenta quando editou a medida provisória nós equilibramos exatamente o social ambiental de tal maneira que a gente evitasse situações que o código anterior tinha de levar proprietários por exemplo pequenos proprietários como tinha no sul do Brasil que poderiam ter até 85% da sua propriedade imobilizados entre as por recuperação ambiental aí nós temos que indenizar o proprietário e mandar ele embora porque ninguém produz com 10% de propriedade do ponto de vista de imobilização do que existia antes então calma vamos fazer sim e vamos mostrar que o Brasil vai continuar sendo um grande produtor de alimentos mas protegendo o meio ambiente e o meio ambiente sabendo que para ser protegido ele precisa contar com parceiros como os agricultores então é por aí que se faz uma sociedade mais sustentável mais justa e aquilo que a presidenta Dilma falou e que foi a mensagem central do Brasil na Rio Mais Índia um país que cresce que inclui e que protege Muito obrigado ministra Isabela Teixeira por sua presença aqui no Bom Dia Ministro Obrigada a todos Obrigada Luciano Bom Dia a todos Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade Até lá Tchau Tchau